Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto hoje é exatamente plantas em apartamento. Se você tem plantinhas em apartamento, tem interesse nesse assunto, continua conosco até o final, porque a dica de hoje é bombástica. Gente, vocês que acompanham no meu Instagram, vocês sabem que sempre dou umas dicas pra vocês e sempre eu gosto de preparar meu almoço um dia antes. Vou descascando as verduras e vou adiantando, vou colocando no congelador. Aí, o que eu faço com as cascas? Eu ponho aqui no saquinho, reservo, vou reservando e depois que tá tudo pronto, eu vou vindo aqui, ó. Vou bater tudo no meu indicador e isso aqui é uma vitamina maravilhosa pras plantinhas. Vocês que me acompanham sabem que eu moro em apartamento. Meu apartamento aqui não tem sacada, então. Meu apartamento é normal e pra manter as minhas plantinhas saudáveis, né, com as folhinhas tudo verdinha e tudo mais, a gente precisa fazer de tudo um pouco e manter bastante cuidado pra que elas não morram. Então, ó, isso aqui é uma bomba de vitamina. E nós vamos bater tudo agora e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Gente, aqui dentro tem casca de batata, casca de cenoura, casca de beterraba e também acrescentei casca do suco de goiaba, que eu acabei de fazer e sobraram as cascas. Então, tá todas as cascas aqui, a gente vai bater e vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vocês acrescentem também uma xícara de água, dependendo do tanto de cascas, vocês acrescentem mais água. Aí vai dependendo do tanto de cascas que vocês têm. No caso, eu vou acrescentar mais água, porque aqui eu tenho bastante cascas. E eu vou acrescentar mais um pouquinho, que eu acho que ficou pouca, então, três xícaras de água. E agora a gente vai bater tudo. Tá prontinho, agora a gente vai tirar. Bora ver como é que ficou. Gente, tá aqui essa bomba de vitamina e a gente agora vai colocar num recipiente. Aí vocês podem escolher aí o recipiente melhor pra vocês, numa garrafa pet ou um vidrinho que vocês tenham. E todo dia vocês vão colocando um pouquinho na plantinha de vocês, tá bom? Então, gente, eu tenho esse vidro aqui, né, vazio e eu tenho essa garrafa, só que como ela é muito pequena, eu vou colocar aqui no vidro. Vocês podem colocar numa garrafa maior, tipo daquela de um litro, né, ou outra que vocês tenham em casa, tá? O que vocês tiverem em casa dá certo. Gente, já coloquei. Como ficou muito cheio e não dá mais, eu vou aproveitar esse que restou e já vou jogar nas plantinhas. Bora lá. Gente, tá aqui. Vou colocar agora aqui, ó. É só vocês derramarem. Aí vocês não podem colocar muito. Vocês têm que colocar um pouquinho, de três em três dias. Ou se você costuma trabalhar, passar mais o dia fora, às vezes ele corre, corre. Você pode colocar aí também de semana em semana. Aí o importante é que vocês vão mantendo a sua plantinha bem bonitinha, tá bom? Aí vocês põem um pouquinho. Se vocês colocarem de três em três dias, coloquem menos ainda. Se vocês colocarem de semana em semana, vocês colocam uma quantidade média pra que ela fique absorvendo a semana toda, tá bom? E lembrando que essa mistura da polpa batida no lixificador, ela tem que ser misturada com água, tá bom? Então vocês podem colocar um pouquinho da polpa, acrescentem a água pra ela ficar mais fina um pouco, pra vocês conseguirem fazer a rega, tá bom? Gente, olha como tá minha plantinha linda, maravilhosa. Espero que a plantinha de vocês também fique tão linda quanto a minha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da diquinha de plantas em apartamento. E deixe o like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. E deixe o like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.